O episódio de hoje foi feito especialmente para você que está mais atolado que vaca no brejo. Portanto, se essa não é a sua situação, ótimo! Pode ir assistir pela milésima vez o conto de fadas e o carpinteiro. Agora, se você está devendo até os panos de prato da cozinha, este vídeo é para você. Então, fica aqui comigo, vou te explicar direitinho como quitar suas dívidas e sair dessa situação de uma vez por todas. Indo direto ao ponto, você não pode pagar suas dívidas sem saber quanto deve, a quem deve e quanto de juros está pagando por estar com seus pagamentos atrasados. Por isso, o primeiro passo dessa jornada é anotar tudo o que está devendo. E pode ser no papel mesmo, viu? O importante é você ter noção do tamanho do buraco em que se meteu. Eu sei! Essa tarefa é dolorosa. Mexe com o nosso psicológico. Muitas vezes, a gente nem tem noção que está caminhando para o fundo do pozo até chegar lá. Mas não se preocupe que existe sim várias saídas. E você vai descobrir uma delas aqui comigo, seguindo esse passo a passo. Agora que você já tem tudo anotado, é hora de saber quais dívidas são mais caras. Ou seja, aquelas dívidas que um dia de atraso pode custar muito do seu orçamento. Normalmente, essas dívidas mais caras são dívidas ligadas a banco. Como, por exemplo, cartão de crédito, cheque especial, empréstimo, financiamento e consócios. Você está pensando que vou te mandar começar a pagar as dívidas mais caras, né? Mas não é assim. Não é mesmo assim que a banda toca por aqui. Primeiro, coloque em dia aquelas dívidas relacionadas a serviços essenciais, como água, luz e internet. E por falar em internet, que tal parar de assistir vídeos de gatinho e começar um curso gratuito para ver se consegue uma renda extra, hein? Tem um monte de curso gratuito aqui na web esperando alguém determinado a aprender. E esse é um dos passos aqui da nossa rota de fuga das dívidas. Aumentar a sua renda. Claro, você não pensou que existia um passo de mágica para fazer suas dívidas desaparecer de uma hora para a outra, né? A realidade bate na sua cara, sem pena, dó ou piedade. E eu tenho que ajudar ela para ver se você cria alguma coragem, vergonha na cara, né? E acorda para a vida. Agora que já passamos pelos quatro primeiros passos, né? As quatro primeiras etapas, é hora de traçar uma estratégia para quitar o resto das dívidas. Se você cochilou no ponto, não se preocupe que eu vou repetir quais foram essas dicas que eu falei até aqui. Primeiro, liste todas as suas dívidas. Segundo, descubra quais dívidas são mais caras. Terceiro, pague as dívidas relacionadas a serviços essenciais. Quarto, descubra uma forma de aumentar a sua renda. Pronto, agora podemos seguir. O quinto passo será necessário ou não, dependendo da sua situação. Estou falando de se desfazer de objetos que não estão mais em uso na sua casa. Na verdade, eles só servem mesmo para acumular poeira e ocupar espaço. É aquela bicicleta encostada que você comprou todo empolgado, achando que ficaria fitness só olhando para ela. Aquela roupa nova que você só usou uma vez para a live da Marília Mendonça. Ou aquele celular de última geração que você só usa o WhatsApp, mas comprou ele em 24 vezes para ficar na moda. Já entendeu a ideia, não é? Não é essencial, então transforma esse bem em dinheiro o mais rápido possível. E para isso, nem precisa tanto esforço assim, porque só o que existe, né? São grupos no Facebook de troca e venda de objetos, além de sites especializados também. Então, dá um banho na bike para tirar a poeira, bate umas fotos bem legais e anuncia que está vendendo por um preço justo. Pronto, é mais dinheiro para a sua conta e mais perto estamos do nosso objetivo, sair do vermelho. Lembra que eu te pedi para anotar quais são as dívidas mais caras que você tem? Pois então, é hora de voltar para elas. Veja se o que está sobrando do seu salário, junto com os valores que você conseguiu com a renda extra e com a venda de objetos, são suficientes para você pagar alguma delas à vista ou, melhor ainda, à vista e com descontos. Se não, entre em contato imediatamente com o responsável pela sua dívida e faça um acordo para parcelamento da dívida. Isso mesmo, essas dívidas com juros altos são uma bola de neve sem fim. Então, quanto mais rápido você cortar o mal pela raiz, melhor para você. Como já disse, um dia de juros não pagos custa muito caro. Portanto, ao parcelar essas dívidas, o cartão de crédito ou o banco irá te cobrar mais barato ou melhor, menos caro do que aqueles cobrados pelo atraso no pagamento. Esse foi o sexto passo. Pagar ou renegociar as dívidas mais caras. Bom, para você que acompanhou até aqui, eu vou te dar uma dica bônus. Você pode considerar o que vou te falar agora como o sétimo passo para sair de uma vez por todas dessa situação de dívidas descontroladas. Olha só, que tal rever seus gastos do dia a dia e adequar suas despesas à sua realidade de renda? Se você continuar ganhando mil e gastando mil e um, nunca conseguirá sair dessa situação, porque apenas uma pequena parte de uma boa saúde financeira tem a ver com o quanto se ganha. A maioria, na verdade, está ligada a quanto se gasta. Pense nisso. Quem sabe você sai dessa e ao invés de ser um devedor, passa a ser um poupador com as orientações aqui do canal. Por falar nisso, estou deixando aqui no card a minha playlist de vídeos sobre finanças pessoais. Assim, você pode pegar um conteúdo completo que pode te ajudar a mudar de vez a sua realidade de vida. E antes de encerrar, aqui vai a segunda dica bônus. Não comece a investir enquanto não colocar todas as suas dívidas em dia. Tem um monte de gente fazendo isso, pessoal. E isso é um erro muito grave, viu? Os juros que você recebe dos investimentos é muito menor do que você paga em razão das dívidas em atraso. Ou seja, simplesmente não vale a pena. Então, quente todos os seus débitos e só então comece a investir. E para você que está achando que é só esperar 5 anos para ter o seu nome limpo novamente, pode tirar o seu cavalinho da chuva. As instituições estão cada vez mais vacinadas contra maus pagadores. E agora, além de manter o nome do veaco numa lista negra dentro da instituição, elas também estão prontas para compartilhar informações. O Open Bank é uma realidade muito próxima de ser implantada no Brasil. Então, essa estratégia de sentar e esperar o seu credor esquecer que você existe é coisa do passado. Portanto, arregace as mangas e mãos à obra. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Se as orientações que eu te dei neste episódio te ajudou, me ajude também curtindo e compartilhando com os amigos. Se ainda não for inscrito no canal, é só clicar no botão vermelho aqui embaixo. Tem vídeo novo toda segunda e quinta-feira, tá certo? Abração, até a próxima, eu volto já!